Aplausos Onde é que está o Marcos? Está escondido aqui na novela O Dodó, Marcos? Não pede a bênção para o Titônio? Fida a bênção Fida a bênção Fida a bênção Deus abençoe Mas, Rubens Antes de de cantar eu vou apresentar minha ovelhinha o nome dela é Bé O Bé vem Olha Para quem nunca viu essa aqui é a Bé Né Bé? A Bé é a ovelhinha mais linda do Brasil Né Bé? Ela gosta muito de crianças Ela gosta de adultos Né Bé? Ela gosta de adolescente também não é Bé? Né Bé? Ela é nervosa O Bé? Cumprimenta as crianças e as crianças vão responder Vai! Bé... Agora Bé Cumprimenta os adultos Bé... Ele não é mais cumplido agora tem a cumprimento o moço de barba agora o outro agora tem mostra pra eles como que é a cara ou seja, o rosto de uma pessoa que não tem Jesus mostra agora desce um pouquinho eu quero falar um negócio pro Lucas o Bé, o Rubens agora não é o Bé, agora é o Rubens o Rubens você sabe qual é a diferença que existe entre a televisão e a igreja? eu não estou sabendo em primeiro lugar na televisão tem pedra sobre pedra na igreja tem bênção sobre bênção na televisão mulheres de areia mas na igreja mulheres na rocha que é Jesus glória amém? na televisão tem irmãos coragem mas na igreja coragem irmãos na televisão tem a próxima vítima mas na igreja a próxima bênção de Deus amém? amém então vocês decidem vamos ver Fábio história maior é bom é muito bom é muito bom ter Jesus no graça é muito bom é muito bom muito obrigado pode bater pode bater